A partir de 27 de novembro, especialistas em tecnologia do Brasil inteiro vão a sete do TSE. Com acesso total, com código de fonte da urna e uma sala pública iluminada, eles vão testar a segurança do processo eleitoral. Acompanhe pelo canal do TSE. Teste e confirma a segurança do seu voto. TSE, o Tribunal da Democracia. Que bacana, um dirigível. Pertinho da nuvem. Muito legal. É da agudia.